Bom dia, hoje é domingo e eu estou na Descheterie. Aqui é onde a gente joga as coisas de obra, o resto da obra aqui na França. Eu vou filmar aqui. Esse aqui é o meu carro. Eu vou mostrar como ele está cheio de coisas. Ei, então aqui... Eu vou filmar aqui. Eu vou filmar aqui. É isso aí, aqui é a Dexeterry.